Olá a todos do canal Games Official, estamos voltando com o modo carreira de treinador em FIFA 18, treinando a equipe do Everton. Hoje a gente estreia em uma nova competição, que é uma competição de Copa aqui na Inglaterra. A gente enfrenta o Sunderland fora de casa, a gente vai no mesmo esquema de dificuldade e tempo das outras partidas, mostrando para vocês os melhores momentos a partir da sequência deste vídeo. E nesta aba aqui eu gostaria de mostrar nosso time para essa partida. A gente depois de enfrentar o Sunderland na próxima parte do modo carreira, daqui a três dias no calendário do FIFA 18, nós temos uma partida contra o Chelsea pela Premier League. Então eu estou fazendo aqui um mistão para a gente pegar essa equipe do Sunderland, de modo que a gente possa deixar os jogadores descansarem e ao mesmo tempo dar novas oportunidades para os jogadores. O Gueye, por exemplo, é um jogador volante bom, que agora não tem muita oportunidade de jogar com a chegada do William Carvalho. O Lennon é um jogador que não vem sendo relacionado também, em virtude da chegada de jogadores como o Rabiot. Então é uma partida importante para a gente aqui contra o Sunderland, a gente vai mostrar os melhores momentos a partir de agora. A gente vai com esse misto quente aqui, em fase de mata-mata da Copa Carabao, aqui no canal Games Oficial. Bem mais fraca do lado dele. Barclay. Dominou, bateu, que golaço, velho. Meu Deus, cara. Cinco minutos de jogo, o Barclay manda uma porrada dessa dancinha com o Niasse. Velho, uma patada na bola. Meteu a chulapa nela, olha lá. No facão, no ângulo, olhou ali, cara, foi com o Constantânia. Piscou, entrou. Olhou, bastou. Olhou e chutou, cara. Meteu o pé, o goleirão do Sunderland. Tentou a ponte, não alcançou. Um golaço do Barclay, os cinco minutos. Disputa a vaga com o William Carvalho e com o Schneider. Então por isso que ele é na reserva, mas é um jogador muito bom. Tocou no Lennon. Esse aí é o outro craque. Eu gosto muito do Lennon. Bateu, o goleirão tirou. Lennon é rápido. Ele tem algumas coisas ainda serem aprimoradas. O chute é uma delas, mas ele é muito rápido e habilidoso. É um dos jogadores bons para o cara usar nos contra-ataques. Toca no Calvair Levin. Calvair Levin tem um bom espaço para chutar. Se quiser, bateu o pé na bola e olha, isso aí é no ângulo. O goleirão agora está no Barclay. Toca, sai jogando. Niasse. Tem um jogador livre por ali, que é o Rabiot. Chegou bem o Rabiot. Vai marcar o gol. Categoria do Rabiot. Agora já está pisando, hein? Já está pisando no Sunderland. Chegou cara a cara com o goleiro, meteu uma... Cara, mas deu um tapa na cara da torcida. Fora de casa. Olha o Rabiot. O cara a cara com o goleiro. Puxou, chutou, tirou. 2x0. Olha a categoria. Nem estava olhando. 2x0. Everton contra Sunderland. Estamos abrindo uma boa vantagem aqui pela Copa Carabal. E o Rabiot pisando na cara da sociedade aqui. Torcedores do Sunderland. A gente é pênalti. Bola por fora. Donnarumma. Pegou bem ali, hein? A bola está viva ainda. Chegou. Donnarumma, um milagre. Outra vez, Donnarumma. É uma barreira humana. Ele pega tudo. 60 minutos. Finalizando a só queimar roupa. No lado esquerdo do Donnarumma, ele conseguiu pegar. Um milagre ali. Sunderland agora contra o Sunderland. Não tomou gols ainda. É agora o primeiro. Pegou o Donnarumma de novo. Eu já nem acredito. Eu só estou esperando a hora que a bola vai entrar. Porque o Donnarumma não leva gols. Ih, Niasse. Cortou bem, Niasse. Quem sabe tem um bom ângulo. Bateu. Jus deu falta. Jus deu falta. O Niasse, antes de chutar, foi pego. E vai chutar o Barclay, hein? O Barclay já fez o primeiro gol. Quer fazer o segundo. Barclay olhou. Chutou. Golaço. Que, cara. Meu Deus. O Barclay, cara. Bicho papão mesmo, hein? Golaço de falta. Bateu no poste, na linha. O Barclay está trucidando a equipe do Sunderland. E, cara, o que eu posso dizer do Barclay é que ele está jogando assim, meio que sem esforço. Que um gol dele foi de fora da área, uma paulada. E agora de falta. O Barclay está tipo aquele cara. Ele está meio marrento. Ah, quando eu quiser fazer... Tipo, sei lá, Ronaldinho Gaúcho. Não quero me mexer aqui. Não quero fazer nada. Vem a bola para mim. Eu meto um patasso. Faço gol. Dois gols do Barclay. Duas pauladas. Três contra o Sunderland. Cara, ele é sensacional. Fugani perdeu. Saiu jogando achando que é craque. Olha a bola. Errou. Donnarumma, ele tem sorte além de tudo, cara. Mais um lance que eu achei que ela iria entrar. O jogador pegou bem ali de um ângulo que não é muito fácil para o Donnarumma defender. Bateu por cima do gol. O Gani tem sorte. Nem precisou arriscar de um Donnarumma. Pita o árbitro. Ross Barclay. Cara, que partidasta esse cara, hein? Everton três. Sunderland zero aqui na Carabao Cup. Mais uma vitória para nós. Com um misto quente ainda, hein? Olha esse gol. Meu Deus do céu. Vamos aproveitar para fazer um treinamento aqui após a partida. Pegar os jogadores, o Calvary Levin, como ele está reserva por enquanto. Enquanto os nossos outros dois atacantes. A gente tem dois atacantes deslecionados. Como é que pode? Martial. Vamos botar também o Martial. A questão dos passes do Martial poderia ser um pouquinho melhor. O Martial já passa bem, mas ele poderia aprimorar ainda isso. Aqui a gente tem o Barclay. Com certeza depois dessa partida merece um espaço aqui. Olha só, o Barclay até não chuta tão bem, cara. Mas olha como ele meteu uma paulada ali muito bem nessa partida. Ele não é um grande jogador vendo ali pela finalização, né? Rugani. Vamos melhorar a defesa do Rugani e o nosso goleiro. Agora só vamos treinar para o Donnarumma. Donnarumma, cara, ele é cinco anos mais jovem que o Pickford. E já joga cinco pontos mais do que o Pickford. Então é importante. Donnarumma, cara, ele tem 18 anos. Imagina que esse cara vai evoluir nas próximas temporadas. Donnarumma foi bem no treino. Martial foi muito bem, ficou com A. Nós temos que fazer a convocação aqui da seleção brasileira. Já que agora a gente é o técnico da seleção. Existe algum tipo de mudança que a gente possa fazer? Vamos ver aqui. Geralmente os jogadores que estão nessa lista já são os melhores em termos de qualificação geral. O William José, vamos ver em termos de atacante ali. O Douglas Costa eu gostaria de ter no time. O Douglas Costa não está aqui, mas eu gostaria de ter. Ele joga 82. O Jonas, por exemplo, esse aqui é um cara que eu não vou usar. Vou botar o Douglas Costa. Quem mais? Deixa eu partir para Felipe Anderson, Paulinho. Gabriel Jesus é um cara que eu também gostaria de ter. Vamos tirar. Bom, quem eu posso tirar para o Gabriel Jesus? É complicado. Fabinho, volante, Fernandinho, Casemiro. Complicado. O Oscar talvez eu poderia tirar e trazer o Gabriel Jesus. Mas é importante ter esses tipos de meio de campo como o Oscar. William, Lucas. Acho que eu vou tirar o Lucas e botar o Gabriel Jesus. É um jogador que eu gosto mais das características. Depois aqui, cara. Depois do resto eu não vou convocar mais ninguém. Isso aqui já é interessante para mim. Vou trazer o Gabriel Jesus e é isso. Essa é a minha seleção brasileira. Felipe Luiz vai ficar de fora porque o Marcelo, o Alexandre jogam melhor que ele. E ele é lateral esquerdo, né? Daniel Alves, lateral direito. Só tem um lateral direito. Fiquei para sumir. Não, tem o Mariano. Mas o Mariano é ruim. Vamos tirar o Mariano e trazer o Felipe Luiz. Azar. Azar. Tipo, vamos improvisar o Felipe Luiz se precisar. Mas o Mariano é muito ruim. Você vê como o Brasil está bem de lateral direito. Tá, tá ok. Essa é a nossa convocação. Vamos enviar ela. Tá tranquilo. Achei uma boa convocação. Tem vários jogadores aqui que eu não interpretaria como atacantes. Mas enfim. Felipe Coutinho para mim é meia. Eu acho que ele é meia. Enfim. Tem algumas posições aqui que eu discordo um pouco. Mas Douglas Costa, por exemplo, para mim é atacante também. Não sei. Mas é isso. Vamos ficar com essa convocação aqui. Jonas de fora. Lucas de fora. O Lucas é o Lucas do PSG, né? William José. Tyson Marlos ali. Não tem ninguém que eu gostaria de ter aqui no time. Enviar elenco. E agora a gente vai continuar avançando aqui porque temos a partida contra o Chelsea a ser feita pela Premier League. A gente atualmente lidera. Aqui embaixo vocês podem ver. Jogadores convocados para a seleção. Oferta de empréstimo. Vamos aceitar essa oferta de empréstimo. Mas vocês podem ver ali embaixo. Eu vou emprestar esse jogador aqui. Que é o man de campo. Vocês podem ver aqui embaixo que a gente atualmente lidera o campeonato inglês. Junto com o Leicester City, Watford e Manchester United. A gente está 100% com duas vitórias. Mas agora a gente pega um dos times fortes. Outra vez da Premier League. Fora de casa é o Chelsea. Chelsea é o quinto colocado. Então ele não é um time bobo. Tem quatro pontos. A gente tem seis. Se ele nos vencer, por exemplo, nos passa. Então a gente tem que ter muito cuidado. É um jogo de matar ou morrer. Ainda mais porque a gente tem, cara... É um time muito, muito forte. Vamos enfrentar então o Chelsea na próxima parte do modo carreira de treinador. Agradecendo a todos que nos acompanharam aqui nesta parte. A próxima parte, além de enfrentar o Chelsea, nós também temos o destaque do fechamento da janela de transferências. Nós não vamos contratar mais ninguém. Mas ainda podemos vender dependendo das ofertas que chegarem. Então será uma parte bem movimentada aqui com o último mês de transferências aqui no início de ano, no início de temporada. Obrigado a todos que nos acompanharam hoje. Fiquem bem e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.